Em 1995, a sonda Galileu foi visitar o planeta Deus, o maior planeta do Sistema Solar, Júpiter. Bom, depois de ter feito muito do seu trabalho, os seus circuitos começaram a dar defeito e ele ia fatalmente cair. Aquela sonda ia se espatifar em algum lugar. Algum espertão da NASA pensou que, bom, a Clarita estava carregada com algumas bactérias e caia aquilo em alguma lua, poderia acarretar em algum processo não muito legal que acarretaria em alguma modificação de seres vivos de lá, se houvesse algum. Até agora não se descobriu nada. Mas aquelas bactérias poderiam ser espécies invasoras, para que produzissem outros seres humanos. Então tiveram a brilhante ideia, vamos jocá-lo com Júpiter. Só que aí veio medo. Será que aquilo faria uma grande detonação em Júpiter e ele se transformaria em uma estrela? O medo principal era que, bom, a sonda Galileu usa uma coisa chamada RTG, o gerador termoelétrico baseado em radioisótopos, que basicamente é uma peça que utiliza o efeito Peltier-Siebeck. O efeito Siebeck é um efeito que, se você colocar dois condutores ou semicondutores em temperaturas diferentes, ele gera uma corrente elétrica. Já o efeito Peltier é o contrário. Se você colocar dois condutores ou semicondutores em contato, estando com uma diferença de potencial, aparece um gradiente de calor. Então, se nós combinarmos, nós temos os dois trabalhando juntos, formando o efeito Peltier-Siebeck. Muito bem, muito legal. O RTG, ele utiliza uma coisa chamada o óxido de plutônio. Sim, plutônio. E esse plutônio, ele tem a característica de esquentar. E através do efeito Peltier-Siebeck, gera-se corrente elétrica o suficiente para alimentar os circuitos das naves. Isso é utilizado já há bastante tempo. E o medo é que aquilo seja não só radioativo, mas como calor, inflamasse todo o hidrogênio de Júpiter. Júpiter é um planeta gasoso. Então, a maior parte que tem ali é formado de hidrogênio. Mas nós temos um problema aí. O Sol não é uma bola de fogo. O Sol utiliza o processo de fusão nuclear. A sua imensa massa comprime átomos e mais átomos e formando novos elementos. E esses novos elementos vão surgir e liberar uma grande quantidade de energia. Como essa aqui, ilumina nossas casas, aquece a nossa atmosfera e nos dá câncer de pele. Bom, no caso de Júpiter, será que ele poderia se transformar em uma estrela? Bom, já começa que ele não poderia se inflamar. Porque para haver fogo é preciso haver três coisas. O Triângulo dos Illuminatis. Bom, para haver fogo é preciso haver três coisas. Combustível, comburente e calor. O combustível é o que queima. O comburente é o que vai permitir a queima. E o calor é a energia de ativação. Bom, se eu tenho combustível, mas não tenho comburente, eu não tenho como ter fogo. Por isso que bombeiros utilizam extintores de gás carbônico, extintores de CO2. O CO2 expulsa oxigênio, já que um é mais pesado do que o outro. Sem combustível, o fogo se extingue. Utiliza-se água para extinguir incêndios, porque a água tem um alto calor específico. Ou seja, ela precisa receber grande quantidade de energia para aumentar a sua temperatura interna em um grau. A definição certa é que ela precisa de uma caloria para passar entre 15 e 16 graus Celsius. Mas podemos generalizar de uma forma e dizer que para aumentar cada grau, ela tem que absorver uma caloria. E isso é muita coisa, já que uma caloria são mais de 4 mil joules. Podemos levar em consideração que também podemos tirar o combustível, mas remover o combustível do local é um pouco difícil. Principalmente se estiver pegando fogo em um prédio. Então, apela-se mais para a água, porque a água é mais barata. No caso de incêndio de grande porte, claro. Para a sua casa, é conveniente um extintor de gás carbônico. Já por ser o carro, aqueles extintores vagabundos que cobram o óleo da cara e andam há um tempo aí sendo obrigatório, não vai resolver muita coisa. Mas será que Júpiter poderia então se inflamar? Claro que não, porque, eu não sei se vocês sabem, mas no espaço não tem oxigênio assim. Tem muito hidrogênio, mas não é oxigênio. E assim mesmo esse hidrogênio fica espaçado. Mas Júpiter é uma grande bola de gás. E sendo uma bola de gás, será que tem oxigênio ali? Não, porque a gravidade de Júpiter, apesar de ser muito, muito grande, ela é ridícula, perto do Sol. Então, ele não tem força suficiente para comprimir aquele hidrogênio para ter fusão nuclear. Ou seja, Júpiter seria incapaz até de produzir hélio. Então, Júpiter não pode se tornar uma estrela. Mas, em que caso ele poderia se transformar em uma estrela? Bom, para vocês terem uma ideia, se nós não considerarmos o Sol, Júpiter tem massa suficiente para ter todos os planetas dentro dele. Inclusive Saturno, segundo número maior dos planetas. E mesmo assim sobrará espaço. Mas mesmo assim, vai precisar de uma quantidade imensa de Júpiter para caber dentro do Sol. Como mostra essa animação aqui. Exatamente. São precisos de vários e vários Júpitens. Então, a possibilidade de Júpiter se transformar em uma estrela um dia, como é mencionado nos livros do Arthur Clarke, é praticamente nenhuma. Então, de onde vem esse medo? Vem o medo que as pessoas têm medo da tecnologia. Porque radiação faz mal. Bom, deixa eu lhe dizer uma coisa. Bananas são radioativas. Até mesmo rochas e cavernas são radioativas. Nós estamos rodeados de radioatividade. Mas isso não significa que isso nos faz mal. Mas também não significa que radiação não vá nos fazer mal. De um modo geral, as radiações naturais não nos fazem mal no nosso dia a dia. Mas elas existem e podem nos afetar. Sim, se nós encontrarmos algum veio com alta teor de urânio. Mas isso não significa que estamos prestes a nos tornar mutantes por causa de algum acidente radioativo. Também é uma forma que as pessoas pensam que uma simples pilha atômica, que seria algo do tamanho de uma moeda, seria o fim do universo. É muita arrogância achar que toda a nossa tecnologia é capaz de destruir planetas. Não somos tão bons assim. Apesar de nossos esforços de destruir esse daqui. Afinal, a Terra é um lugar que vai subsistir além da gente. Nós vamos acabar antes dela. Porque o planeta vai muito bem. Nós é que estamos ferrados. Então, nós não estamos destruindo o planeta. No máximo, nós estamos destruindo a nós mesmos. O planeta vai muito bem. Obrigado. Então, por que nós temos medo? Dá uma grande propaganda em termos de contra a energia atômica. Só que, além da nossa geração de energia mais limpa. Porque mesmo as hidrelétricas alteram o meio ambiente e causam muito impacto. Usinas solares ainda são pouco eficientes pelo que se espera delas. E as usinas eólicas formam muita poluição. Além de matar pássaros e morcegos. Ou seja, o grau de impacto ambiental também é altíssimo. Já que não existe almoço grande. Então, quando você olhar para o céu e olhar o sol. Pode ter certeza. Júpiter pode se tornar alguma coisa um dia. Mas não será uma estrela. Esse é André, do seu Ceticismo.net E suposto, o que nós temos então? Da mesma forma, basta eu tirar, então, o comboio aí... Para mim... Para mim... Para mim... Para mim... Obrigado.